Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Da sua não, da nossa TVE, porque a TVE é de todos nós que somos gaúchos de verdade. Então, a TVE apresenta esse programa de segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde eu estou aqui sempre para apresentar e tirar as dúvidas de vocês, de todos nós, sobre todos os direitos que nós temos. Tá bem? Então, vocês podem mandar os seus questionamentos para esse endereço que eu vou colocar aí e que já está aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é bem fácil, é só olhar aí e você não vai esquecer jamais. Ou então mandar para o nosso WhatsApp, que você também olha uma vez e não vai esquecer. Vocês mandam para o e-mail, para o WhatsApp, e daí as perguntas chegam aqui, ficam aqui armazenadas, são respondidas por ordem de chegada. Algumas demoram mais, outras menos, mas elas são respondidas por ordem de chegada e todas as perguntas serão respondidas. Nós estamos no ar, via internet, graças à equipe técnica da TVE, que está trabalhando para nos colocar no ar. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica ali no site da TVE e vai lá onde está escrito TVE ao vivo. E ali você clica e passa a assistir o programa ao vivo. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, como todos os assuntos daqui são importantes. Hoje nós temos um programa temático que trata de direito previdenciário. E o doutor Luiz Augusto, Luiz Gustavo Ferreira Ramos, até errei o nome, ele começa a falar em Grêmio e o troço me deixa nervoso e eu acabei errando o nome. Mas o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, ele vai falar sobre aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Boa noite, doutor Gustavo. Como tem passado o senhor? Vai, vem. Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. Mas se o senhor que é colorado fica nervoso, imagina eu que sou gremista tratar desse assunto. Não é fácil, mas em 2022 tudo vai ser diferente. Vamos adiante aí com fé e esperança. É o que nos resta. Série C, nem pensar. Bom, isso já é outro assunto que pertence mais a outros times mais lá para baixo. Bom, vamos lá então. O doutor Luiz Gustavo vai falar hoje sobre aposentadoria por invalidez e pensão por morte. E eu gostaria de saber, doutor Luiz Gustavo, logo de cara, sim, se mudaram os critérios para a concessão de aposentadoria por invalidez. Meu amigo, primeiro vamos combinar o seguinte. Nós estamos nos propondo aqui a falar sobre aposentadoria por invalidez e também sobre pensão por morte. Mas eu não consigo prometer aos nossos telespectadores que nós conseguiremos tratar dos dois assuntos. Começamos pela aposentadoria por invalidez e se não houver tempo, no próximo programa, a gente retoma e faz um programa específico sobre a pensão por morte. Podemos fazer dessa forma? Podemos, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Quanto aos critérios da aposentadoria por invalidez, não houve nenhuma mudança com a reforma da Previdência. Para que o segurado tenha direito a uma aposentadoria por invalidez, primeiro, ele precisa ser segurado do INSS. Esse é o primeiro requisito. E precisa comprovar que está total e permanentemente incapaz para o trabalho. Ou seja, que ele não tem condições de ser reabilitado para uma outra atividade. A única coisa que mudou é o nome. Antigamente, antes da reforma da Previdência, nós falávamos aposentadoria por invalidez. E esse é o nome que a gente chama até hoje, mas é mais em função do hábito. O nome do benefício agora passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Mudou um pouquinho o nome, mas os critérios de elegibilidade do benefício, esses não mudaram. Segurado do INSS, que estiver total e permanentemente incapaz para o trabalho, sem condições de ser reabilitado para uma outra função, tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Geralmente, tudo começa com a solicitação de um auxílio-doença junto ao INSS. Como assim? Bem, não há um pedido específico junto ao INSS de aposentadoria por invalidez. Quando a gente acessa o site do INSS, enfim, o aplicativo, ou liga para o fone 135, nós não conseguimos agendar o encaminhamento de uma aposentadoria por invalidez. Nós agendamos o encaminhamento de um auxílio-doença. Quando a perícia do INSS avaliar o segurado, ela vai dizer, olha, esse segurado aqui está temporariamente incapaz, então ele leva um auxílio-doença por um tempo determinado. Agora, se a perícia constatar que a incapacidade é permanente, aí sim lhe defere ao segurado a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Mas tudo tem início com um pedido de auxílio-doença. Doutor Luiz Gustavo, muitas pessoas têm reclamado do valor da aposentadoria por invalidez. Houve algum tipo de modificação em relação ao valor da aposentadoria por invalidez? Aqui sim, meu amigo. Aqui está o maior problema da atual aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos lá. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez era sempre equivalente a 100% da média das contribuições. Como assim? Que média é essa? O INSS fazia um cálculo com as contribuições que o segurado tinha, desde julho de 1994 até o momento da aposentadoria por invalidez. Escolhia as 80% maiores contribuições e fazia uma média. Ao encontrar a média, o valor da aposentadoria por invalidez seria equivalente a 100% do valor dessa média. Até aí, ok, muito justo, por sinal. Vem a reforma da Previdência e muda tudo e diz o seguinte. Não. A partir de agora, a aposentadoria por invalidez nem sempre será equivalente a 100%. Quando se tratar de uma aposentadoria cuja doença que ensejou a incapacidade tiver origem em uma doença do trabalho ou acidente do trabalho, o valor da aposentadoria será de 100% da média. Um exemplo. Vamos imaginar que um segurado tenha uma média contributiva de R$ 3.000,00, 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 R$ 3.000,00. Se essa invalidez não decorre de um acidente do trabalho, e sim de uma doença qualquer, o valor da aposentadoria vai depender do tempo de contribuição do segurado. O segurado homem terá uma aposentadoria por invalidez que vai começar em 60% da média se ele tiver 20 anos de contribuição. e vai aumentando o valor conforme aumenta o tempo de contribuição. Então, todo o tempo de contribuição acima dos 20 anos traz 2% a mais no valor do benefício. Por exemplo, segurado homem com 21 anos de contribuição no momento da invalidez, valor da aposentadoria por invalidez, 62% da média. No caso da mulher, esse aumento de 2% inicia como tempo posterior aos 15 anos de atividade. Vamos dar um exemplo para facilitar a compreensão. E vamos usar como exemplo a mesma média contributiva, R$ 3.000,00. Então, vamos imaginar que um segurado homem, com 20 anos de contribuição, fique incapaz para o trabalho. E ele tem uma média contributiva de R$ 3.000,00. O valor da aposentadoria por invalidez será de 60% dos R$ 3.000,00. Ou seja, R$ 1.800,00. Então, vejam os senhores que nos acompanham em casa. Se esta invalidez tivesse surgido antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria seria de R$ 3.000,00. Como a invalidez surgiu depois da reforma da Previdência, e essa incapacidade advende de uma doença comum que não é ligada ao trabalho, o valor cai para R$ 1.800,00. E aqui, meu amigo, nós podemos tecer as maiores críticas possíveis, porque, com todo respeito, com todo respeito, a quem gestou a reforma da Previdência, não é concebível que a origem da incapacidade reflita no valor da aposentadoria. Isso não tem o menor cabimento. O que importa para o segurado inválido, incapaz para o trabalho? Se essa incapacidade advém de um acidente de trabalho ou de uma doença qualquer, não muda nada a vida do segurado. Então, no meu modo de ver, aposentadoria por invalidez deveria ser sempre equivalente a 100% da média e não ser calculada de acordo com o tempo de contribuição, porque a incapacidade é uma coisa que o segurado não tem condição de prever. Ele não tem como se preparar para uma incapacidade. Então, aqui, nesse ponto, vai a minha crítica à reforma da Previdência. E o que é pior, os nossos segurados do INSS estão sentindo agora o drama, porque agora o cidadão está se aposentando por invalidez, agora que ele está entendendo o que representou a reforma da Previdência nesse aspecto que nós estamos tratando hoje. A aposentadoria por invalidez, ela foi muito maltratada pela reforma da Previdência. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo. O senhor toma um golinho d'água e a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos sobre aposentadoria por invalidez e pensão por morte. São os dois assuntos que nós tratamos no programa de hoje. Talvez a gente tenha que fazer até um terceiro programa, mas, por enquanto, vamos ficar nesses dois aqui. Doutor Luiz Gustavo, até nem vou chamar os números, que todo mundo já sabe. Qual o número mínimo para que o segurado tenha direito à aposentadoria por invalidez? Quando nós falamos, meu amigo, do número mínimo, nós estamos falando do número mínimo de contribuições. Eu queria tratar exatamente desse tema e foi uma falha minha, mas eu quero tratar do número mínimo de contribuições que são necessárias para que o segurado tenha direito à aposentadoria por invalidez. Por favor. Veja, para que alguém tenha direito ao benefício, primeiro, como eu já falei, tem que ser segurado. E para ser segurado, tem que estar contribuindo ou no período de graça, que depois eu vou falar um pouquinho também. Mas o número mínimo de contribuições exigidas é o número de 12 contribuições mensais. Então, tem que ter 12 contribuições mensais para ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. A não ser que essa incapacidade tenha origem num acidente, e aí de qualquer natureza, do trabalho ou não, ou quando esta incapacidade tiver origem em algumas doenças previamente previstas em lei, como, por exemplo, câncer, tuberculose, enfim, doenças mais graves que são previamente listadas em lei. Mas aqui o que vale para nós é a regra geral. E como regra geral, o número mínimo de contribuições exigidas é 12. Então, o segurado tem que obrigatoriamente ter 12 contribuições para fazer jus ao benefício por incapacidade. Quando este segurado para de pagar muito tempo, por muito tempo, vamos supor, o segurado tem lá 10 anos de contribuição, e ele parou por 3 anos de pagar o INSS. Ele não precisa, para usar aqueles 10 anos do passado, pagar mais 12 contribuições. Ele tem que pagar no mínimo 6, 50% daquelas 12. E aí ele pode usar aquele tempo de contribuições que ele tinha antes daquela parada contributiva. Mas o importante é que o senhor e a senhora que estão em casa saibam a regra geral. Porque as minúcias de cada caso, bom, aí não tem jeito. Aí vale aquela informação que eu trago sempre aqui no programa. Nós temos que trazer aqui em linhas gerais como funciona. Agora, o caso a caso, as peculiaridades de cada caso, elas devem ser verificadas junto com um profissional, um advogado, da confiança do senhor ou da senhora que nos acompanham. O nosso objetivo aqui é chamar a atenção para os direitos que os senhores têm. E para ter direito ao benefício por incapacidade, 12 contribuições mensais. Agora, aquelas peculiaridades, Ah, eu tinha contribuições no passado, parei, enfim, voltei a contribuir. Bom, isso é sempre importante procurar um profissional habilitado que seja da sua confiança. Mas como regra geral, e aí finalizo, são 12 contribuições mensais. Doutor Luiz Gustavo, a pessoa tem que estar contribuindo no momento em que surge a invalidez para ter direito ao benefício? Tem, doutor? Bom, essa questão, Machado, essa questão é muito importante e ela vale para a aposentadoria por incapacidade, ela vale para o auxílio-doença também. Vamos lá. Eu acabei de falar que para o cidadão ter direito a um benefício por incapacidade, ele tem que ser segurado do INSS. Bom, como regra, alguém é segurado do INSS enquanto está pagando contribuição previdenciária. É como se fôssemos tratar do seguro de um automóvel. Enquanto estamos pagando, estamos com o bem protegido. Enquanto estamos pagando contribuição previdenciária, estamos nós protegidos pelo sistema de previdência. Agora, a lei previdenciária, ela não é totalmente indiferente às situações que ocorrem na vida de um trabalhador. O trabalhador, o autônomo, antigamente chamado autônomo, contribuinte individual, as pessoas nem sempre conseguem manter uma relação de trabalho estável ao longo da vida. e às vezes ficam desempregados, às vezes param de contribuir por alguma contingência da vida. E a lei previdenciária, ela prestou atenção nessa situação. E aí ela diz o seguinte, que aquele cidadão que para de contribuir, ele passa por algum tempo ainda protegido. E ela chama esse período de proteção, sem contribuição, período de graça. período que a pessoa mantém a proteção, sem estar contribuindo. E aí, Machado, é uma informação muito importante e muito válida, que já salvou muito benefício. Um cidadão, mesmo sem contribuir para o INSS, pode manter a proteção previdenciária por até 37 meses. Vamos lá, vamos explicar bem rapidamente. Como regra geral, o cidadão mantém a proteção previdenciária por 12 meses após parar de contribuir. 12 meses é a regra geral. Agora, se o cidadão está numa situação de desemprego, esse período dobra, sai de 12 e vai para 24 meses. Se este cidadão parou de contribuir, tem 12 meses. Está desempregado, tem mais 12. E, se porventura, ele já contribuiu por mais de 10 anos, sem perder a condição de segurado, ele tem mais 12 meses. Então, nós chegamos a uma proteção previdenciária de 36 meses, mesmo que a pessoa esteja sem contribuir. como ela deve contribuir no mês subsequente, nós chegamos a 37 meses, meu amigo. Então, o senhor e a senhora que estão em casa, prestem muita atenção nessa informação. Mesmo o cidadão que parou de pagar INSS, e vou usar o linguajar mais fácil de compreensão, mesmo o cidadão que parou de pagar INSS, pode ter direito ao benefício se estiver nesse período de graça que a lei permite a proteção previdenciária. Por exemplo, um cidadão que faleceu e estava sem pagar INSS, ele pode gerar direito à pensão para os seus dependentes? Depende. Se ele estava num período de graça, os dependentes podem ter direito à pensão, mesmo que aquele que faleceu no momento do óbito não estivesse contribuindo. Aquele cidadão que venha ficar incapaz para o trabalho não estava contribuindo no momento da incapacidade, pode ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez? Pode, se estiver no período de graça. E o período de graça pode chegar até 37 meses. Então, vejam, meus amigos, a importância de se dar atenção para esses pequenos detalhes que a lei traz. E aí, eu insisto mais uma vez, da importância do senhor, da senhora, sempre que se depararem com uma situação dessas, procurarem um advogado da sua confiança. Aqui, como eu disse antes, a nossa função é contar para os senhores, se é esse o termo, né? Contar para os senhores quais são os seus direitos, para que os senhores, no caso concreto, procurem maiores informações para levar o seu caso concreto a um advogado que seja da sua confiança. É isso, meu amigo. Doutor Gustavo, o senhor tinha razão. Realmente, o programa tem que ser dividido em dois, porque realmente aposentadoria por invalidez e pensão por morte são dois assuntos que ocupam definitivamente um programa inteiro. Então, vamos deixar a pensão por morte para o próximo programa? Para o próximo, depois das férias? Meu amigo, são benefícios muito importantes e o peso deles realmente é muito grande para nós tratarmos num único programa. Fica combinado com o senhor e com os nossos telespectadores que depois das férias nós faremos um programa especial para tratar exclusivamente da pensão por morte. O senhor só me diga, doutor Gustavo, só para a gente dar em um minuto, quem tem direito a pensão por morte? E depois nós vamos prosseguir. Bem, falando dos dependentes, quem tem direito a pensão? Nós temos o esposo, a esposa, nós temos os filhos de até 21 anos de idade, aqueles filhos que apesar de incapazes, eles, ou seja, apesar de maiores de idade estejam incapazes para o trabalho, todo esse pessoal tem direito a pensão por morte. Mas no próximo programa nós vamos tratar com detalhes tudo isso e vamos trazer aqui todas as informações relativas à pensão por morte. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e que bom que a gente pode tratar desse assunto abertamente aqui na nossa TV pública. Doutor Luiz Gustavo, as portas estão sempre abertas para o senhor aqui, venha sempre que quiser. Obrigado, meu amigo, eu sei disso e estarei de volta assim que me derem a oportunidade novamente, com toda certeza. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou apresentar o Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom fim de semana e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri